A decisão do Supremo Tribunal Federal corrige uma grave injustiça. O ministro Edson Fachin, que é conhecido pelo seu rigor na aplicação da lei, entendeu que a prisão decretada contra Roberto Santiago em março de 2019 sempre foi ilegal. E uma ilegalidade patente, evidente, a ponto do ministro decidir de forma monocrática, de forma que nem é necessário levar ao órgão colegiado. Desse modo, uma medida que sempre foi ilegal jamais poderia produzir nenhum efeito. E por isso que a defesa vai, ao juízo de Cabedelo, buscar o pleno restabelecimento da liberdade de Roberto Santiago. Uma decisão nula não pode produzir efeitos.